Nasci num fundo de campo Aprendi a ginetear O vício que trago Entre os bastos e barrancos Me pisou bem muito cedo E sempre gastei meus cobres Nas noites do chinareiro Quem vive a salida osca Entre alambrados e esquila Carrega dois corações Que são a estância e a vila Quem vive a salida osca Entre alambrados e esquila Carrega dois corações Que são a estância e a vila Cê me arranjei nos arreios Eu sou do gaúcho Foi pra sustentar meu vício Ganha pura e fumo bueno E as moças do meretrizio Quase todos os dias Quando eu roubei um pra o povo Ô mulherio nunca valha Peço que Deus não me ajude Pois se ajudar me atrapalha Quem vive a salida osca Entre alambrados e esquila Carrega dois corações Que são a estância e a vila Quem vive a salida osca Entre alambrados e esquila Carrega dois corações Que são a estância e a vila Que lindo fazer querência E a pátria campeira Na batidão do meu bala Tirando todas as cosca Do macrimu da maguala Por isso é que pergunto Para os tendos do meu catre Quem sabe troca os pelegos Pelo calor de um alcatre Quem vive a salida osca Entre alambrados e esquila Carrega dois corações Que são a estância e a vila Quem vive a salida osca Entre alambrados e esquila Carrega dois corações Que são a estância e a vila Quem vive a salida osca Entre alambrados e esquila Carrega dois corações Que são a estância e a vila Quem vive a salida osca Quem vive a salida osca Quem vive a salida osca A CIDADE NO BRASIL